E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greyskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gorbo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. O Velho Espelho de Avatar Versão Brasileira Herbert Richards Bem, Adam, todos os homens e objetos já estão a bordo. Sim, exceto o homem músico, ele já deveria ter chegado. Ué, mas o que é isso? Ai, puxa vida! Fiquei cansado de esperar e tirei um cochilo. Essas algas marinhas são o homem músico? É, toda vez que o homem músico vai dormir, ele se transforma nas plantas aquáticas das proximidades. Neste caso, algas marinhas. Homem músico, este é Melacta. Ele é arqueônomo. Ah, prazer em conhecê-lo. Desculpe, sim, eu sempre deixo sementes por toda parte. Tá legal, sementinhas, venham para cá. Agora, venham, eu vou lhes mostrar o barco. Preste muita atenção, Alby. Isto é muitíssimo importante. Eu estou ouvindo, papai. Ótimo. Este painel é o controle de rotação do farol. Diga-me, o que é que ele faz? Bom, ele controla o sistema de rotação do farol. Também orienta a velocidade e direção e nos informa se o farol parar de girar. É, e o que mais, filho? Ah, ele, ele... O controle pode ser usado para parar o farol nas emergências para ajudar o navio em dificuldade. Eu não sei por que tenho que aprender dessas coisas. A maior parte dessas máquinas são automáticas e nós nunca temos emergências. Somente porque temos mantido este farol funcionando todos esses anos. As máquinas precisam de reparos e manutenção de vez em quando, meu filho. Mas é tão enjoado. Cheque isto. Cheque aquilo. Veja o boletim meteorológico. Nunca acontece nada. Nunca. Nem todos os trabalhos são emocionantes, filho. Alguns trabalhos são bastante comuns. Mesmo assim, são importantes. Qualquer coisa deve ser mais emocionante do que isto. Ah, vamos lá, vamos lá. Temos que checar as máquinas. Mas já checamos hoje de manhã. Ou checaremos outra vez. Você tem certeza de que esta ilha existe? Sim, estou convencido de que a antiga ilha de Avatar não é uma lenda. Com licença, mas o que é Avatar? De acordo com a lenda, é uma ilha império que reinou algum tempo sobre Eterna. O império caiu quando o continente desapareceu. Até os dias de hoje, não é? Eu creio que sim. As antigas ruínas de uma ilha foram agora encontradas. Pode ser Avatar. E em quanto tempo chegaremos lá? Daqui a algumas horas. É, mandíbula chamando mal em dobro, mandíbula chamando... Você chama uma bela hora. O esqueleto quer saber por que o príncipe Adam e esse colecionador de velharias estão navegando para esse fim de mundo. Ah, eu não sei nem alguma coisa a ver com uma ilha chamada Avatar. Ah, não existe esse tal lugar. A menos que você acredite em lendas. Você já ouviu falar nesse lugar? Claro que eu já ouvi falar. Por onde você esteve? Dizem que Avatar foi a nação mais poderosa da história de Eterna. Ah, o esqueleto vai gostar de ouvir isso. Aguardo as ordens dele. Parece que tem gente. Bom dia, Marujo. Muitíssimo bom dia, senhor imediato. Já não nos encontramos em algum lugar antes? Você me parece conhecido. Eu acho que não, amigo. Deve tratar-se de um outro sujeito. Bom, se você está dizendo que não, pode prosseguir aí, Marujo. Sim, senhor, excelência. Lançar âncoras. Obrigado por me mostrar como conduzir o navio, Capitão Falk. Deve ser emocionante navegar pelos bares. Disponha, mas acredite. A não ser quando há uma tempestade de vez em quando, o estraque é muito monótono. Todos aqui têm um trabalho a fazer. A maior parte do serviço é muito comum, mas mesmo os trabalhos mais monótonos podem ser interessantes e até divertidos. É apenas um modo de encará-los. Com licença, Capitão. Parece que tem uma ilha aí adiante. Ah, deve ser ela. Melacta disse que era uma ilha cheia de ruínas. Essa é a Ilha Avatar. Eu nunca tinha visto um lugar assim. Você acha que isso aqui é Avatar? Eu tenho certeza. Aqui descrevem uma batalha antiga travada entre outra nação e o Império de Avatar. Tem mais alguma coisa quanto a esta construção, mas eu não consigo tirar este pós. É, com licença, posso ajudar? Não me deve a mal, homem musgo, mas já está difícil demais de ler estes símbolos sem os seus musgos aqui em cima. Ah, por favor, dê uma chance a ele, Melacta. Eu acho que sei o que ele está pensando. Bom dia, meus amigos. Vocês podem sair da parede para que ele possa vê-la? Você fala com eles? Nós conversamos realmente. E o que foi que eles disseram? Disseram que você os puxou com força. Oh, sinto muito. E o que diz o resto dos símbolos aí? Ao que parece, isto aqui já foi um museu ou uma exposição e eu não sei o que significam estes símbolos. Minha nossa! Finalmente achamos alguma coisa. Vejam só quantas joias. E armas também. Eu estava certo. Este é o porão do Museu Real. O edifício que havia aqui em cima era usado para exibir os tesouros das nações que os avatarianos conquistavam. Imaginem só. Este recinto e os tesouros resistiram todos estes anos. Ah, mas está falando comigo? Puxa, mas já faz tanto tempo assim. É verdade mesmo? Nós não devíamos ter trazido seu amigo verde. Agora ele está falando com as paredes. Homem músico, você encontrou alguma coisa? Eu creio que sim. Meu primo distante aqui diz que há uma câmara secreta do outro lado desta parede. Tem uma espécie de espelho lá dentro. Onde deve estar o antigo espelho de avatar. Mas não podemos ter tanta sorte assim. Deve haver um comando secreto em algum lugar desta parede. Obrigado, sim. Eu digo a ele. O musgo disse que é perigoso. Falando com musgos, não acredito. Acho que sei um pouco mais sobre coisas antigas que um monte de fungos. Não está sendo muito gentil. Os musgos só estão tentando ajudá-lo. Acho que encontrei. Espere, o musgo disse que pode ser uma armadilha. Isso é ridículo. Homem músico, melacta, não! Este é o sapão. Eu não vou conseguir. É preciso muito mais do que a força do Adam. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Você está bem? Sim, obrigado. Cair sobre você é melhor do que cair no chão. Que bom que ajudei. Você primeiro. Você salvou minha vida. Não, acho melhor você ir primeiro. Posso deixar a corda muito escorregadinha. Não se preocupe, eu me arrumo. Agora deixe-me ver uma árvore. Não, já sei. Como se pó. É assim que eu vou sair. Tudo bem com você, melacta? Sim, ótimo. Graças ao homem músico. Você acha isso mesmo? Eu não quero ficar emperrado. Os músicos disseram que posso me esguerar pela flecha das pedras e sair pelo outro lado. Pois então tente, mas tenha muito cuidado. Ah, eu consegui passar. Nossa, como eu estou gordo. Ah, eu encontrei a árvore. Bom trabalho. Agora vamos ver se o espelho existe mesmo. Finalmente, o antigo espelho de Avatar. Mas o que há de especial sobre esse espelho? Bem, é... Uma pergunta. Após tantos séculos, finalmente uma pergunta. Você perguntou o que há de tão especial sobre este espelho. Eu não sou nenhum vidro comum. Eu detenho o conhecimento eterno do Império Avatar. Agora poderemos aprender a respeito dessa antiga civilização através deste espelho. Mal posso esperar para levar este espelho lá para o palácio. Eu poderia passar o resto de minha vida apenas pesquisando o passado de Avatar nele. Homem-músculo, quer por favor começar a encajotar o restante dos tesouros da outra câmara? Com todo prazer. Melacta, eu ajudo você com o espelho. Eu sei que não é o trabalho mais emocionante do mundo. Mas você, você é o único a quem confio tudo isto quando tenho que sair. Mas pai, é tão chato. Eu prefiro ir brincar. Não pode passar o resto da sua vida brincando. E não se esqueça de checar o rádio e também o... Não se preocupe, eu vou me lembrar. Tentarei não ficar muito tempo fora. Ah, sim. E não se esqueça de checar o bonitinho do tempo. Mandíbula para mal em dobro. Responda mal em dobro. Aqui é mal em dobro. Quem você tem para informar? Encontrar um montão de bagulhos nesta ilha parecem muito empolgados a respeito de um espelho. O espelho antigo de Avatar. Precisamos desse espelho. Sim, mas o que há de tão especial num espelho? De acordo com a lenda, ele contém todos os conhecimentos do Império Avatar e sua mágica. Especialmente os feitiços perdidos. Tenho certeza que o esqueleto vai ficar contente em botar as mãos naquele espelho. Sim, sim. Ainda bem que eu pensei nisso. Ei, mandíbula! Traga esse espelho para a montanha da serpente. E como é que eu faço isso? Ah, trate de bolar um jeito, cabeça de lata. Mas traga para cá. O senhor queria falar comigo, Capitão Falk? Sim, Alteza. Talvez tenhamos tempestade pela frente. A tempestade continua se aproximando ao noroeste, senhor. Para sua própria segurança, o senhor e os outros passageiros devem ficar lá embaixo. Eu compreendo. Mas se o senhor precisar de ajuda, não deixe de me chamar. Sim, Alteza. Ah, e por favor, me chame de Adam. Sim, Alteza. Ah, senhora. Não vejo por que tenho que pagiar essas máquinas. Não vai acontecer nada. Nunca acontece. Deve haver alguma coisa no meu quarto para fazer. Atenção, tempestade se formando, aproximando-se a noroeste, a noroeste, coordenadas 1, 1, 2, 0. Sensor de distância ligado, gerador ligado, farol ligado, controle de rotação do farol ligado. Fique de olho no farol, nos aproximamos do cabo. Não podemos bater nas pedras. Está bem, senhor. Adam, eu não quero mais sopa. Eu vou dar uma olhadinha lá em cima para ver se está tudo em ordem. Eu vou com você. Não quero que aconteça nada com o espelho. Eu não estou me sentindo bem. Nada, não se preocupe. Procure descansar. Eu vou com você. Está bem, mas segure-se, namorada. Está escorregadio lá em cima. Eu me seguro. Eu sou normalmente escorregadio. Tenha muito cuidado, timoneiro. Procure o farol. Ele nos ajudará a passar sem problemas. Mas não estou conseguindo ver o farol. Estou vendo ele a Boa Orestes. Desapareceu? Sumiu? Alguma coisa aconteceu ao farol? Atenção, atenção, atenção para o perigo. O sistema de rotação do farol quebrou. Tenham cuidado. O que está acontecendo? O que é que eu vou fazer agora? Gostaria que meu pai estivesse aqui. Ah, que pena. Não posso tirar o espelho do barbe. Estamos numa tempestade. É melhor enfrentar a ira de uma tempestade que a ira do esqueleto. Bem, espere até o navio ancorar. E quando retirarem a carga, você rouba o espelho. Mal em dobro, desligando. Ah, então você é aquele nosso velho amigo, hein? Oh, não. Príncipe Adam. Nós vamos bater nas pedras. 180 graus a Boeste. Obrigado, homem musgo. Isto deve deter o mandíbula até nós decidimos... Não se preocupe comigo. Procure se salvar. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Eu tenho que salvar o navio. O que está havendo? O farol parou de girar. Os marinheiros precisam do farol para não colidir com as pedras. Quebra-ventos para o farol. Quebra-ventos para o farol. Emergência, emergência. Farol para quebra-ventos. Algum problema? Pode acreditar que temos problema. Perdemos nossos sensores. Dependimos do farol para nos guiar através das pedras. Agora batemos numa pedra e começamos a naufragar. Essa não. Onde está o Angus? O que está acontecendo aí? Aqui é o Angus. Qual é a sua situação, quebra-ventos? Angus, colidimos com uma pedra. Estamos fazendo água. Tivemos alguns problemas mecânicos, quebra-ventos. Eu vou pedir socorro. Espere um pouco. Está acontecendo alguma coisa. Eu preciso impedir que o navio afunde. Se eu me agarrar naquela pedra... Essa foi por pouco. Ei, é o Himen. Que ótimo. Ah, homem músico, você está salvo. Como posso ajudá-lo? Temos que pensar no meio rápido de tapar esse buraco. Eu tenho uma ideia. Pronto, acabo de pedir ajuda às minhas primas algas marinhas. Veja. Que ótimo. As algas estão tapando o buraco. Isso deve impedir a água de entrar até chegarmos ao porto. Com isso resolvemos um problema, mas... Como acharemos o caminho de casa? Quebra-ventos, repita isso, por favor. Himen está aí. Isso mesmo. Himen salvou o navio, mas não conseguiremos passar através das pedras sem o farol. Podem deixar o farol comigo. Angus desligando. Mas pensei que nada fosse sair errado. Tudo sempre funciona tão bem. Isso porque eu faço todo o trabalho entediante que você tanto detesta. Olhe pela janela. Se tivesse ouvido o boletim do tempo, você saberia da tempestade e teria checado as leituras quando o rádio quebrou e teria alertado o navio. Você me deixou mal, mas o que é pior, você deixou de evitar um terrível acidente. Eu sinto muito, papai. Eu não pretendia... Eu sei, filho. Tem que haver um jeito de conseguir alguma luz. Com o farol quebrado. E se nós usarmos o espelho para refletir a luz em direção do mar? Ah, é uma boa ideia. Eu sei qual o espelho usar. Está tudo certo aqui. Você consegue achar o caminho e o seu farol? Eu vou tentar, mas vai ser difícil. Com cuidado. Assim, ouve. Só um pouco mais. Assim. Está no lugar. Finalmente, poderão ver a luz. Fizemos a nossa parte. Agora depende do remédio. Puxa. Eu só espero estar indo na direção certa. Ah, o farol? Ora, Angus é muito eficiente. Podemos sempre contar com ele. Ah, papai. Eu prometo nunca mais reclamar de qualquer trabalho entediante. Nunca mais. A tempestade passou. Parece que acabou se transformando num lindo dia. Se você tiver um trabalho para fazer e o achar entediante e sem importância, tudo bem. Todos nós temos. Ouve tem. Mas nenhum trabalho é sem importância. Ouve aprendeu que se tivesse feito o trabalho que seu pai lhe deu, as coisas não teriam saído erradas. Portanto, lembrem-se, todo o trabalho que formos fazer vale a pena ser bem feito. Não importa o quanto ele possa parecer monótono. Até a próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho